Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Nando Oliveira aqui. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Fique aqui conosco muita informação, muitas aulas, tudo gratuito para você. Estamos trazendo hoje aqui uma informação importante que já está circulando aí nas redes sociais há algum tempo já e a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para você trazendo informações que a gente já coletou e já viu que é um dos maiores concursos de todos os tempos. É o concurso nacional unificado. Esse concurso nacional unificado, a gente está reconhecendo ele como o Enem dos concursos públicos. Por que o Enem dos concursos públicos? Porque o Enem, comparativamente, ele é um sistema de seleção de estudantes para ingressar em uma universidade, mas o estudante, ao fazer o Enem, ele pode concorrer para diversas universidades e não para uma universidade só. Então, no Enem dos concursos é semelhante. O concursando, ele vai fazer a prova para o CNU e ele vai estar concorrendo para vários cargos na categoria ali que ele escolher. Você vai saber mais sobre essas informações agora aqui conosco nesse vídeo. Então, o CNU é o concurso nacional unificado. O Enem dos concursos públicos agora somente na esfera do Executivo Federal. Eu vou falar um pouquinho agora sobre esse assunto então para você aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e, claro, deixar o seu like, comentar, compartilhar. Isso tudo ajuda o canal a se desenvolver e trazer mais informações. Olha aí, uma grande oportunidade para você. O CNU, ele traz 9.116 cargos. 9.116 cargos com 6.590 vagas disponíveis, ou seja, quase 7.000 vagas. Fora, que deve existir ali também, no edital a gente vai ver isso, o cadastro reserva, que vai ser assim, uma oportunidade ainda maior. Então, se você aí pretende entrar em um emprego público na esfera federal, é uma oportunidade. Na verdade, ser servidor público na esfera federal. Essa é a melhor oportunidade que surgiu assim nos últimos tempos. Por quê? Os concursos da esfera federal, normalmente, eles são muito centralizados lá em Brasília, muito centralizados em determinadas regiões, como o Sudeste ou ali a região Centro-Oeste. Agora não. Agora serão muitas cidades a oferecer a oportunidade de você ir lá e prestar um concurso e depois escolher para qual órgão, ou você pode ser chamado para algum órgão dentro daquela área que você vai fazer. Então, são 6.590 vagas. São quase 7.000 vagas e acreditamos que vai ter mais vagas ainda. Qual é o objetivo do governo? O objetivo do governo é economizar, é reduzir custos. Porque, veja bem, se o governo faz um concurso unificado nacional, ele acaba privilegiando que pessoas de outros estados possam, que nunca teve, ou que nem sabia da existência desses concursos, possam fazer esses concursos, concorrer àquelas vagas e, ainda melhor, o governo vai economizar, porque ele não vai precisar fazer um concurso para cada órgão. Porque, até então, lança lá um concurso para a Anatel. Aí o governo faz um concurso específico para a Anatel, que é uma autarquia da União. Aí ele faz um concurso para um outro órgão. Ele tem que fazer específico para aquele órgão. Então é contratar banca, contratar pessoal e mobilizar a esfera federal para fazer aquele concurso ali. Já no unificado, não. Já reúne todos os órgãos do governo e, dali, faz um concurso só. Isso, além de oportunizar para você, concurseiro, oportuniza para o governo essa economia, essa redução de custos. Já que é feito para todos, o governo vai ter ali um banco de estoque de candidatos que passaram naquele concurso e que ele vai poder chamar na hora que ele precisar. E isso reduz muito os custos. Mas, além disso, dá para você uma oportunidade muito grande. O que eu devo estudar para esse concurso? Todo mundo da área de concurso, todo mundo que está lidando com essa preparação para concursos, é unânime em dizer, olha, você deve estudar as matérias principais, porque você vai ter ali matérias principais, como no Enem tem, você tem matérias principais. Quais são, no caso dos concursos português? Você deve estar letrado em português. Você deve estar especializado em raciocínio lógico. Você deve estar ali especializado em constitucional. Com certeza, a 8.112, você deve saber ela muito bem, que é a lei dos servidores públicos da esfera federal. Com certeza, também, o código de ética dos servidores públicos, que é muito pedido. Redação oficial. Essas são as básicas. Agora, se você vai para depois, para uma área específica, como por exemplo, saúde ou educação, aí você também vai ter a sua prova naquelas áreas específicas ali que você vai concorrer. Então, além de ter a geral, você vai ter a avaliação específica. Então, o que se sabe é que vai ser duas provas. Uma prova de conhecimentos básicos e uma prova de conhecimento específico. Então, será um dia só, onde na parte da manhã vai fazer a de conhecimento geral e na parte da tarde faz a de conhecimento específico. Esses concursos, normalmente, são para ensino superior, mas talvez tenha, assim, para ensino médio. Então, esse é o objetivo, então, do governo e você já pode dar os seus primeiros passos. Quais passos? Se você já vem estudando, é ótimo, né? Porque aí você já tem conhecimentos ali dessa parte geral. Depois você vai estudar a parte específica quando sair o edital. É certo que terá novidades e a gente só vai ver quando sair o edital. Agora, aqui, 70% dos órgãos executivos é um concurso para o executivo federal. Portanto, não é um concurso que vai ter no município, para município ou estado. Ele só abrange a esfera do governo federal. Não é um concurso para o executivo ou o judiciário. 70% dos órgãos vão participar. Não estão inclusos, então, a Câmara e o Judiciário e não tem para estados e municípios. É um concurso ali centralizado no governo federal, para preencher os cargos dos órgãos do governo federal. Para você que não tem, assim, muito conhecimento, o governo federal, ele tem a sua atuação ali direta, com seus ministérios e tem os seus órgãos. São as autarquias do governo federal. E aí, o concurso, ele vai abranger aí, tanto esses ministérios, quanto essas autarquias. Pelo menos, é o que a gente tem visto até agora. Então, vai ser ministérios, procuradorias e autarquias. Então, os ministérios da educação, vai ter concurso para o ministério da educação? Vai. Porque lá no executivo federal tem um ministério chamado Ministério da Ciência e Tecnologia, que está incluso ali o ministério da educação. E vai ter concurso nessa área ali, também, que está incluso, né? As procuradorias e as autarquias, né? Quer dizer, muitas oportunidades. Trouxe aqui até para você ver, ó, órgãos participantes. Então, você está vendo ali, ó, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com tecnologia e informações e geografias, geográficas e estatísticas, com 312 vagas, pesquisador em informações geográficas e estatísticas, também vai ter vagas, 8 vagas, técnico em informações geográficas e estatísticas, 300 vagas, bastante vagas aí, para a área de tecnologia da informação e informações geográficas, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é basicamente ali nessas áreas aí que a gente comentou agora. Mas também na Advocacia Geral da União, que é uma outra, veja que está dividido em blocos aqui, ó, o bloco do Instituto Brasileiro de um órgão chamado IBGE, que é basicamente aqui, é... esse bloco que envolve todos esses cargos, mais de 600 e... mais de 600 oportunidades dentro dessa área aqui, do Instituto IBGE, né? Aí você tem aqui a Advocacia Geral da União, que vai ter cargos para administrador, arquiteto, arquivista, analista técnico-administrativo, contador, economista, engenheiro, estatístico, médico, psicólogo, técnico de assuntos educacionais, ó, e área de educação, técnico em comunicação social, então aqui já vai pegar várias áreas. E aqui, ó, Ministério dos Povos Indígenas, que é analista técnico, tem 30 vagas, você vê que essa parte aqui da Advocacia Geral da União, que vai pegar só de administrador, tem 154 vagas, né? Técnicos e assuntos educacionais, 20 vagas. Analista administrativo, 90 vagas. Ministério dos Povos, 30 vagas. Aqui tem também um outro grupo, chamado Ministério do Planejamento e Orçamento, com 45 vagas, mais 15 para economista, mais analista técnico-administrativo, 50 vagas, totalizando aí, ó, 6.590 vagas, dos maiores concursos da atualidade, né? Muito tempo que a gente não via tantas vagas, em um concurso só, que aí você pode aqui fazer para esse Instituto de Geografia e Estatística, escolher uma dessas aqui, se você se encaixar, e aí você concorre a essas vagas aqui. Você pode ser chamado para qualquer uma dessas aqui, se você passar, né? Claro que existem as específicas, e mais detalhes a gente só vai ver também lá no Edital, né? Aqui nós temos, ó, se você fizer aqui dentro da Advocacia Geral da União, você vai poder concorrer para todos esses cargos aqui, se bem que, especificamente, você vai ter que ter um diploma de administrador, arquiteto, arquivista, né? Mas você tem a oportunidade de concorrer dentro de uma dessas áreas, dessas áreas aí. No Ministério dos Povos, também aqui, ó, se você for analista técnico-administrativo, tem essas oportunidades. Agora vamos ver as exigências que eles vão fazer só quando sair o Edital. Quais são as exigências para cada cargo desse? O certo é que vai sair ali as exigências básicas que a gente já sabe, né? Direito Constitucional, Direito Administrativo, Estatuto dos Servidores Públicos Federal, 8.112. Claro, que eu já falei aqui, a Constituição Federal, né? Essas disciplinas como redação, com certeza você vai ter ali alguma coisa em redação. Com certeza, raciocínio lógico. Então, tudo isso é para você já ir estudando. E a parte específica e mais informações só depois, né? Quando sair o Edital lá no dia 20. Então, o Edital, como eu disse, está prevista aqui para o dia 20 de dezembro. Banca, não está definida a banca ainda. As provas serão em 180 municípios da federação, de vários estados. E a aplicação da prova está prevista para o ano que vem, março de 2024, né? Prevista para março de 2024. Então, pessoal, aí é uma grande oportunidade, né? Nesse, é nem dos concursos públicos, na esfera federal. Pessoal, valeu por você estar aqui. Espero que você aproveite essa oportunidade de fazer esse concurso, tentar esse concurso, né? Vale muito a pena. Comece a estudar. Tem muitos órgãos, muitos cargos. E não importa se você está no interior, se você está na capital, onde você estiver. Você pode ser chamado para um órgão que esteja perto de você aí. Nenhuma cidade média ou nenhuma cidade grande. De repente, na cidade média, normalmente tem algum órgão do governo federal e pode ser uma oportunidade para você se encaixar nessa esfera aí. E pode ser que, se você é de Brasília, se você é de outro estado, de um estado diferente de Brasília, oportunidade também para você. E Brasília, eu acho que é uma oportunidade ainda maior, né? Pessoal, se inscreve no canal, deixa um comentário, deixa um like, compartilha para ajudar a gente a continuar aqui trazendo informações para você. Acredite no seu sonho, você vai chegar a sua hora de você se encaixar e ver se o concurso público na esfera federal é uma oportunidade que está diante de você. Não deixe ela passar. Acredite em você, acredite na sua capacidade, estude desde já e, com certeza, se preparando, uma hora você vai conseguir. Acredite nos seus sonhos. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.